Música Bom, e já que o assunto é viajar, nesta quinta-feira aconteceu o voo inaugural de passageiros entre o Acre e o Peru. A rota turística liga a capital acreana a Lima e a Cusco no Peru. Passageiros da empresa Star Peru foram recepcionados ainda na pista do aeroporto por autoridades acreanas. Acho que nós estamos dando um passo decisivo, porque na medida em que se estabelece um voo regular entre Rio Branco, Cusco e Lima, a gente dá um passo, digamos, muito concreto no sentido das pessoas começarem a se programar, não apenas para os negócios. Essa é a parte, digamos, importante, mas menor dessa integração, mas para o encontro de saberes, para as possibilidades que os nossos estudantes têm de, inclusive, descortinar caminhos novos, abrir novas perspectivas de relacionamentos na área acadêmica e também, principalmente, na área do turismo. Então, acho que esse passo que está sendo dado hoje se escreve com uma página nova na história da integração entre o Brasil e o Peru via Acre. A partir de maio, serão dois voos semanais entre Rio Branco e Lima e Rio Branco e Cusco. A passagem de ida e volta vai custar, em média, 360 dólares. É uma integração estratégica, digamos, de muita conveniência para os dois países. E hoje estamos assistindo a ver uma realidade de esses esforços dos nossos governos, de estar aqui no aeroporto de Rio Branco para a inauguração do primeiro voo, que vai unir Lima, Cusco e Rio Branco em viajes de ida e volta.